Ah, opa, ok, sejam bem-vindos aqui para mais vídeo aqui do canal incríveis, esse é o canal Criativo Game, eu sou criativo, beleza. Hoje eu vou tá vendo tipo o que pode chegar na próxima atualização e por que o Recythus não tá atualizando, tá, a primeira coisa é que eu não sei nada, eu tô acompanhando o Recythus é pelo Twitter, só que o Recythus, o Recythus, o Recythus não tá mandando nenhuma mensagem, mano, tá ficando, tipo, não tá mandando nenhuma mensagem que pode chegar na próxima atualização, essa banana é boa demais, é o que eu tô vendo, esse cara aqui já é até que é bom, mas é meio noob, ele não me viu, parece que eu tô invisível pra ele pro cara, hein. Por que você já sabe, ó, aí, o Recythus, ele não tá mandando tanto, não tá deixando a gente, tipo, curioso pra próxima atualização, o que pode chegar, se vai chegar alguma coisa legal, uau, tipo, essas coisas assim, aí, era já pro Recythus ter atualizado o jogo, juro, e ele sempre atualiza de noite, tipo, entre as 6 horas, sempre de noite, mais ou menos, o mais normal é entre as 6, sei lá, 6 até as 8 horas, é tipo, bem isso, entende? Só que o Recythus, meu Deus, ele não atualiza o jogo, o jogo atualizou, foi no, última vez, foi no dia 9 de abril, meu Deus, o Recythus, o Recythus, ele faz de tudo pra não tá atualizando, é tipo, bem isso, o Recythus deve estar com preguiça, né, meu Deus, tô tenso, ó, o sangue, hum, buga não, bicho, bicho quase bugou ali, mano, morri, entrou em outra partida aqui, eu vou tentar sobreviver esse infection, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver, se eu virar banana, eu já tenho, e os carinha tão escondido, nossa, pior que a laga, até pra sobrevivente, meu Deus do céu, bicho, é, continuando, eu não tô vendo, o Recythus, ele não fala nada, não dá nenhum aviso, ou o índice de quando ele vai atualizar o jogo, ou fazer qualquer coisa assim, sabe, é isso que tá me deixando bem confuso aqui com, ai, moça, infecção, mano, não, uau, nossa, bacalhói, meu Deus, não sou uma banda infecção, não, vai, infecção esse carinha, e eu sei onde tá o outro, mas, eu não tô entendendo, já é dia, quase dia 20, meu Deus, já tem mais de um mês, muito mais do que um mês, que o Recythus atualiza o jogo, eu sei que é um evento, mas, tipo, eventos duram bastante, até, pelo que eu sei, o Halloween durou muito, quando eu participei do Natal, o Halloween durou muito, e esse daqui tá quase, realmente tá durando, mas o problema é que o Recythus, ele tem que atualizar, tipo, eu já peguei tudo que eu queria dessa atualização, qualquer, qualquer coisa assim, né, Oh, sério? Que que é isso aqui? Nossa, Opa, o quê? Eu tô aqui no mundo do Sonic? O quê? Ué, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ô, Deus, meu Deus! Caramba, o que que eu tô fazendo aqui no mundo do Sonic? Sonic, coriçada azul, como é que eu vim parar aqui no seu mundo? Incríveis! Nossa, eu tô entendendo mais nada desse jogo aqui, não, desse jogo, são vários jogos, o do Roblox, o Roblox me deu a porta do nada? Que, como assim? Ah, não, posso ter que ir lá pro Roblox denunciar? Que isso? Rapaz, como é que eu vim parar aqui? Nem me amou, sei, opa, coisa que é? Nossa! Eee! Meu Deus do céu, continuar explorando aqui esse mundo, então, do Sonic, né? Pelo que eu vi, posso virar um Sonic? Posso virar um Super Sonic? Isso mesmo! Olha a raridade dele, incrível! Ele é mítico! Opa! Tá, olha, eu não sei como é que eu vim parar. Caraca, eu só sei que eu tô aqui aleatoriamente. Mas vamos explorar, né? Parece legal esse mundo aqui do Sonic. Do nada, tá jogando banana e explicando pra vocês as coisas e lá tudo. Parece tranquilo. Meu Deus, Jesus amado, que é isso? Nossa, eu tava lá. Beleza, eu continuo explorando, querendo subir aí. Mas eu vou jogar toalhão, né? Sei lá. Hum, interessante. Que deve ter coisa? Será? Não. Tá bom. Ai, não, cai tudo. Meu Deus. Beleza, eu tô aqui de volta com minha transformação do Super Sonic. Oriçada azul. Eu tô bem estiloso, hein? Caramba, vim parar aqui. Nem mesmo eu faço ideia. Mas tá divertido esse mundo Sonic, eu tô achando bem legal enquanto isso. E o mundo do Sonic é bem pacífico, né? Calma, é bonitinho, eu não sei, sei lá, é tipo, tem coisa aqui. Opa! Opa! Achei coisa! Aham, entendi. Interessante. Só vou conseguir pegar, né? O que? Mentira? Nossa, eu peguei o Sonic Hack. Oriçada azul hack. Nossa, encontrei na cagada Sonic. Nossa! Tem outro Sonic aqui? Esse daqui eu já peguei, não, mentira. Eu peguei dois Sonic de uma vez, na mesma ilha. Oxi! Não é possível que isso aconteceu, doido. Não! Não, mais um. Mentira, esse daqui eu já peguei. Mano. Mano! Esse daqui é novo, esse daqui a gente não joga disso não. Caramba, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, esse daqui eu já peguei, eu da máfia. E aqui em cima, se vocês for ver, tem o bacon, né? Ali ó, tem até o cabelinho de bacon. Opa, legal. Nossa senhora. É bom você ficar explorando as ilhas, porque tem algumas ilhas que sei lá, tem tipo, três, é, Sonic's, em uma ilha, em um lugar só. Mas é muito legal. Divertido demais. Peguei. Eu tô meio doendinho, né? Eu tô meio resfriado. Eu vou, tô me passando mal aqui um pouquinho, mas eu vou continuar explorando, tá achando legal. Aí eu vou cair. Opa, lá tá mostrando que morcego, né? Bate, bate, bate. Gostando aqui do glitch, bem legal, peguei ele já. É, continuar explorando? Tá muito bom isso daqui. Vamos explorar nos cantos, porque nos cantos, eu lembro que antigamente tinha, chegou uns trens de Robux, o Sonic de Robux, o Sonic amaldiçoado, o Sonic do Rug, original, sombrio. Esse daqui é o protótipo 1006, que eles tão falando que é um Rug Rug preto, tá com aquele braço lá que a gente viu, e um Sonic Rei, bem legal, o gosto da Robux, que é um, nossa, mano, ah, o pack inteiro, é, 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 um pack por enquanto, quinto os Robux, tá doido, fi, tá amarrado, mas é, cara, que o Bananates, Bananates, um pack lá, de 3 Beacons, mó legal, mó legal, e são 150 Robux, isso aqui, tem que ser aqui, que isso tá doido, vamos explorar, é isso aqui, ah, esse daqui eu já peguei, legal, eu não sei porquê, Sonic, é, diabo, só que numa nuvem, não é de anjo, as cara não, não foram nesse ponto não, meu Deus do céu, o que que eu faço aqui, beleza, eu tô aqui, olha o Sonic Control, o Sonic Manipulação, ó, que legal, agora eu virei o Sonic de duas cabeças, antes era uma transformação mítica, agora eu sou de transformação exclusiva, aaaah, Sonic 2 Inhado, é o Sonic de duas cabeças, vamos ver se não tem nada por aqui, não chegou nada de novo, que as vezes chegou né, a gente não sabe, que é, sempre tem mistério, aqui nesse joguinho, opa, pula, né, eu cheguei no bacon, ha, de novo, esse cara, gringo, que isso, gringos, tem problema ser gringo não, meu amigo, eu caio tudo, nossa, que legal, arravei por aqui, uns coisinhas aqui, pá, tem o Sonic vermelho aqui, né, lembra, peguei bem, no comecinho, Sonic de licórnio, lá tem o Sonic d'água, e o Sonic Pop Cat, boa, hum, não tô achando nada, de tão, novo assim, se bem, cheguei na nova transformação mítica, o Sonic Arquise, vai tentar dar uma procurada aí, e achar, porque é difícil, ai, ai, é muito difícil, nossa, vocês tem ideia, eu tenho que explorar uns trens, hum, vamos explorar os trens, ó, o Sonic Among Us azul, vem, 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 opa, nada aqui, ó, o que que é isso aqui, que que é isso, mano, beleza, então, aqui vai ser um desafio, com o Sonic de duas cabeças, vamos lá, tem coisa aqui, viu, nossa, eu peguei um Sonic menudo, isso, o que que é isso aqui, ó, legal, ele é sorrado, achei que era o Sonic arco-íris, ah, mas, pegamos os nossos bichos, né, os nossos Sonic, muito legais, é, ó, paramos aqui no mundo do Sonic, do nada, aproveitei pra explorar, né, e pegar o que tinha de novo, aproveitando que o jogo já atualizou, até isso, incríveis, tchau pra vocês,